Ufa! Ainda bem que hoje nós estamos estudando muito bem na pizzaria Fred Fazbear. Você lembra? Sim! Mas você não se lembra? Se lembra o quê? Hoje é o primeiro dia que a gente trabalha na nova pizzaria deles. E eles contrataram o azeite! Começamos a primeira noite aqui hoje! Ai, ai, ai do céu! Os Amigos Biquedos em FNAF 2 Noite 1 Nossa, meu Deus! Caraca! Nossa! Agora mudou muito! Tem um... Não tem... Nossa! Nossa! Agora mudou tudo! A sala aqui não tem mais nenhuma bateria! Nossa! Que ótimo! Nas últimas vezes, aquelas acatotas acabavam muito! O problema é que a gente vai sobreviver sem as portas! Nossa, não! Como a gente vai sobreviver com esses bichos? O cara me falou que tem uma máscara para enganar eles! Mas eu acabei esquecendo de trazer essa! Não! Mas, olha, veja no lado bom! Tem uma abertura ali, ó! Para eles entrarem aqui na frente! Essa não! E também... Nossa! Cara... Caraca! Eu acho que vamos sobreviver só com a máscara do Steve! Tem as câbras, né? Tudo normal! Mas também a lanterna para ver os animatrônicos! Mas tem pilha que acaba! Tem um... Tem um... Tem um... Oh! Que maldia! Alô! Alô! Aqui quem fala! Vocês! Olá! Olá, amigos mentiros! Viram que vocês já conseguiram fazer umas coisas na nossa... Na nossa... Na nossa antiga pizzeria que já os animatrônicos quebraram? Já nos quebraram! Nossa! Não fui eu! Vocês fazem parte da atração, sabiam? Por isso sempre sorriam! Vocês! Vou ter duas notícias para vocês! Uma notícia e a má notícia! Uma boa notícia é que vocês... Eles vão conseguir mais dinheiro o suficiente! E também tem nós animatrônicos! Que da hora! E a má notícia! Tem animatrônico! Notícia! Para começar tudo! Dê em corda na caixinha de música! Tem a... Tem... Sabia o que tem? A Mangle! A Mangle! Ué! Aliás, não se lembra da Mangle! Lá chegar aqui no Five Nights at Freddy's! Não! Sua pizzeria... Antiga! Não! É que vocês estão na faça de Bertóis! Ah, sim! E vocês vão ter de acessar a caixinha de música! Vocês vão ter o sistema de acessar a caixinha de música! Do sistema de secar as câmeras! Onde são? O quê? Vamos logo! A gente tem que ver as câmeras! Vamos ver as câmeras, então! A câmera do palco, né? Tá igualzinha! Os animatrônicos que estão diferentes! Seu... Seu tomo! Esse aqui é o Toy Freddy! Eu joguei o jogo dele! Quando você... Quando não estava aqui! Esse aqui é o Toy Freddy! Aquele Freddy lá! Que a gente já trabalhou! Lá, sapinho! Já quebrou! Vê já na câmera pra ver! Nossa! Vise Maria! Vise Maria! Vai sofrer, Renê! Mas com o que você tá falando? Ah! Bota a máscara! Tu acha que só temos que sobreviver com a máscara... Máscara do Steve! Se esconda, gente! Se esconda! Eu vou te pe... Eu vou te pe... Esconda, se esconda, se esconda... Ufa! Ainda bem que ele passou direto! Sim! Ele é bem burrinho, né? Ué, sapinho! Eu achei que você queria que ele pegasse a gente! Não, seu Tongo! É que a Toy Sica está aqui agora! O quê? Se esconda, gente! Se esconda! Ela é muito bonita! Mas eu acho que você não vai sobreviver... Quando... É... Vai morrer... É isso que eu... É isso que eu sou de olho gordo! Sai daqui, Toy Sica! Você não... Nada! Eu vou te... Eu vou te matar! Nossa! Olha o Toy Freddy ali! Oba! Ela vai embora! Agora só tem o único pneu da gente! Caraca! Mas eu também adorei muito essas gravatas! Eu não sei direito o nome disso! Mas é muito divertido! Aqui estamos no local de trabalho! Olha, sério! Quem é um animatron sem fim? Olha a hora! Dindom! E já passamos da primeira noite também! Oba! Finalmente nós conseguimos! É sério? Aduide! Faltam mais quatro de noites! Tchau! 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 Tchau!